Márcia! Você não conseguiu esquecer ela. Você não vai nunca gostar de mim. Aí só tem um jeito. Te matar pra matar uma gorda. Ou então a gente mata a índiazinha. Toda vez que matam um índio, o jornal diz que foi um acidente. Um suicídio. É hora de vocês, brancos, entender o que é memória. As coisas mudaram-te à noite, não faz? Você vai ter que aprender a obedecer, tá ouvindo? Tu não é mais criança, não. Bora! A cinema não morre igual. A cinema não morre. A gente gosta de festa, de se divertir, de velocidade e de moto. Quando você fala gang, parece até que eu sou um bandido. Você acha que eu sou um bandido? Você acha que seu irmão um bandido? Eu vou perguntar uma vez. Quem é o filho da puta que está matando os perros paraguaios? Deus esconde. Eu também não morrer. Você não morrer. Eu vou perguntar uma vez que não se morrer. Eu precisava de vocês, mas não morrer. Eu nunca morrer. Isso seria uma emboscada.